Hora de cinema neste programa, hora de cinema neste programa, nós vamos fazer o seguinte... O que nós vamos assistir? O que que tá rolando na tela aqui? Vai, desenha aí, que o tio tem que apresentar o programa. É o seguinte, é o Festival de Manaus, seu animal. Festival de Manaus, sexta edição do Festival Internacional de Cinema de Manaus. Conhecido o Festival. Amazonas Film Festival, um festival muito bacana. Nós mandamos para lá a versão feminina de Jeca Tatu, Mônica Iosa. Vai, Minerinha, vai! Para acompanhar o sexto Amazonas Film Festival, um evento que une artistas nacionais e internacionais a encontros com a natureza num calor que eu nunca senti antes. A gente tá indo pro encontro, é isso? É. Você pode me adiantar alguma coisa? Com quem seria? É o Encontro das Escuras? Como que é isso? Não, é o Encontro das Águas mesmo. Rio Negro e Rio Solimões. Nenhum índio sarado, nada? É, aqui tem muito índio sarado, você pode... pode encontrar de repente, né? Tem que dar... Posso encontrar lá no Encontro ou no Encontro não vou encontrar? Encontra. Gente, eu tô aqui, num barco, no Rio Negro. Eu nunca andei de barco na minha vida, tô um pouco nervosa. Mas, pra minha sorte, eu acabei de avistar ali, mais importante que Cristóvão Colombo, que Américo Vespúcio, que Pedro Álvares Cabral. Vamos falar com o nosso querido Amir Klink. Nunca andei de barco? Tô bastante nervosa? Você sabe se tem algum perigo? Pode me dar alguma dica? Tem vários perigos aqui, é pior do que o mar, como o vento aqui. É o rio que eu mais gosto pra navegar aqui, mas o perigo é por gente demais, né? Tem muita gente. Eu prefiro ir sozinho. Não sei se vou te ajudar muito, porque na hora que vir aqui, cada um corre por si, mas eu vou me esforçar. A gente tá vendo aqui esse vazamento terrível de óleo aqui no Rio Salimões. O que que você poderia falar pra gente sobre isso? É um absurdo? Eu gostaria que todos os vazamentos de óleo do mundo fossem iguais a este. Que dá pra gente dar uma nadadinha. Dá, tem um ré do imunho que faz assim, que puxa você lá pra baixo, aí pega uma anaconda, te pega, te carrega. Cuidado pra não marcar encontros com o Boto, porque ele é perigoso. Acho que eu vou tentar aproveitar, né, Natália? O encontro das águas, o encontro com o Boto, talvez. Com o Boto. Não tô me sentindo muito segura mesmo, porque nem o Amir Klink se sente seguro. Então eu resolvi tomar uns goró. Posso pegar aqui a caipirinha? Tá, tá complicado. Tem colete salva-vidas, né? Pode me ajudar? Muito obrigada, vamos lá. Pedi uma ajuda pro Amir Klink, que eu tava um pouco temerosa. Não, mas a gente tá super segura com o Amir aqui no barco, ó. Esse não é? Não tá seguro, ele tá falando que não tá seguro. Eu falei, Amir, você garante aqui que a gente não vai morrer? E ele disse? Aí ele falou, aqui é o pior lugar que eu já leveguei, não garanto nada. Isso não é bom. A gente não pode todo mundo ir olhar aquela margem? Não, não. O maior perigo que eu digo é quando passa uma menina de topless num barquinho, ela não sabe o estrago que ela pode causar. Se todo mundo correr pra um lado, eu já vi um quase acidente. Você foi correndo, veio e o barco virou. Não, eu ia ter que acudir todo mundo. Sua mulher tá aqui no barco, né, Amir? Ela ouviu, ela ouviu. Sujou. Poxa, sujou. Foi mal, ele não fez nada, fui eu que disse. Queria pedir pra você amarrar meu colete pra me sentir um pouco mais segura. Já mostrou outro Kunarek pra ela? Ainda não. Ainda não? Não dou um minuto de foco. Poxa, desculpa, Amir. É muito fácil dirigir o barco, mas por favor, se beber, não dirija. Vai um pouquinho, seu senhor. Obrigada. Beleza. Etei, Gato, Davi. Oh, oh. Terei. Etei no cano. E já que trabalhar é preciso, eu tô aqui pra cobrir o tapete vermelho do Festival de Cinema de Manaus. Vamos lá. Milton, eu queria pedir um favor pra você, na verdade. Eu tô entrando agora nessa vida de celebridades e nunca tive a oportunidade de passar por um tapete vermelho. Tô vendo que o senhor não tá acompanhado. Será que o senhor poderia me dar essa honra? Então vambora, vambora. Vamos dar oi, Milton. Vamos! Muito obrigada. Estamos aqui com essa atriz maravilhosa. É uma atriz que é daqui da cidade de Manaus. E de quem é esse vestido que a gente vestiu? Tá belíssimo. Vamos mostrar? Eu mesmo. É que é demais de atriz, eu sou figurinista. É a mais bonita do Festival do Amazonas, minha gente. Nossa! Obrigada. São seus olhos. É o mesmo. Obrigada. Anderson, a gente tá aqui na Amazônia. É um pouquinho próximo da terra da nossa querida Dina Paz, que fez o casal com você na novela. Abela, enfim. Você veio aqui pra tentar arrumar uma norminha que não chifre o Abel, é isso? Não, não. Não vi não. Norminha tem pelo mundo inteiro, não só aqui em Manaus, não. Você tem uma cara de ser norminha, você, hein? Vou te falar. Boa, Abel. Hein? É a Abel. A gente tá aqui no Festival de Filmes da Amazônia, né? Se o Jacrinha fosse vivo, ele não ia jogar o bacalhau pra galera. Acho que ele ia jogar o pirarucu, né? É, eu acho que um pirarucu seria ideal, ou então um tabaqui. Você jogaria seu pirarucu pra galera hoje, Rita? Jogaria, claro. Por que não? Muito obrigada. Eu posso jogar agora. Tá ótimo. O Rafael Cortez ficava muito triste, meio deprimido, porque o tio dele, que era o Raul Cortez, o senhor de idade, pegava a Maria Fernanda Cândido e ele não. Enquanto isso, ele tava lá animando festinhas infantis, coitado. Manda um recadinho pra ele, Fernanda, por favor. Ah, Rafael, não fica chateado, não fica triste, tá? Um beijo bem grande, bem carinhoso meu pra você. Depois você me dá uma graninha, Rafa. Fala que você quer ser um pouquinho, eu sou a Mônica, tudo bem? Prazer. Prazer, Mônica. Você é nova, né? Eu sou nova. Qual a linha que você vai seguir, porque eu sei que vocês são engraçados. É, a gente tenta ser engraçada, vou tentar ser engraçada, mas tá um pouco difícil. Me faz rir. E você tá namorando? Isso, eu tô namorando. Ela tá aqui? Infelizmente não, ela tá na Europa de férias. Meu namorado também não tá aqui, se você quiser comer um pirarucu depois. Um pirarucu, ó. Corta isso. Essa aqui é a Stephanie Powers, que era a mulher do casal 20, lembra? Vamos falar com ela. Your birthday. Last week, last week. My birthday too. Yes. Happy birthday. But here, 2 de novembro, it's a holiday. Yes. And my mom cries so much when I burn it. But my dad say to her, 2 de novembro, it's birthday to Stephanie Powers. And my mom smiles. And I grow up like a very beautiful and strong girl. Thank you for that. Oh, well, it's my pleasure to share my birthday with you. Thank you so much. Can I kiss you again? Yes, yes. Oh, thank you. Você achou a sua norminha? Aqui ela. A sua norminha até. Ele achou a norminha dele aqui no Amazonas, gente. Que momento bonito. Eu sou sua fã desde a época de top models, você e de traumaturgo. Que, inclusive, eu até fiz uma aplicação de pelos na minha sobrancelha pra ver se eu ficava mais parecida com você. Você sabe que é engraçado, quando eu vi umas fotos tuas, eu achei que... Desculpa, né? Você achou que parecia você? Gente, a Malu Mader achou que eu parecia com ela. Mas eu achei que a gente tinha alguma coisa em comum. Alguma coisa em comum? Eu sei. Eu tentei, Malu, mas ficou um pouco exagerado. Eu fiquei lembrando um pouco como eu ter lobado e resolvi tirar. Você afinei também um pouco. Ela é o mesmo. Malu Mader, belíssima. Eu pareço a Malu Mader. Ela mesma disse. Eu queria dizer isso, que eu pareço a Malu Mader.